A minha vida estava tudo indo bem Até que um dia recebi uma traição Cheguei em casa, vi meu rancho abandonado Não encontrei a dona do meu coração O meu mundo sobre o chão se desabou Senti a mágoa se afossando do meu peito Tentei ser forte pra encarar o abandono Caí chorando e não teve outro jeito Coração sofre, coração chora Fiquei penando desde que ela foi embora Coração sofre, coração chora Tinha parado se não fosse essa viola Sua partida sem adeus muito me dói Pois o que fiz na minha vida foi te amar Lembro das juras que fizemos um ao outro De viver juntos e nunca mais separar Toda alegria que ela me deu um dia Não compensou o tamanho do sofrimento O meu cantar que era só felicidade Hoje deságua em desabafo e lamento Coração sofre, coração chora Vivei penando desde que ela foi embora Coração sofre, coração chora Tinha parado se não fosse essa viola Coração sofre, coração chora Coração sofre, coração chora Tinha parado se não fosse essa viola Coração sofre, coração chora Coração sofre, coração chora